Com as unhas já esmaltadas de azul, você com a unha ainda molhada, ainda úmida, passa uma terceira camada no estilo esmaltação europeia, que não encosta nas cutículas. Em seguida, já mergulha a unha no pó. O pó que eu estou usando é um pó para veludo, encontra fácil nas lojas de artesanato. Na hora que você mergulhar o dedo no pó de camurça, você tem que apertar bem, que é para encravar o pelinho no esmalte. Se você só encostar a unha no pelinho, pode ser que caia no primeiro banho. A unha costuma durar em torno de quatro dias.